Como eu já anunciei aqui, a gente vai aprender a fazer uma carpa em killing. Agora, você sabia que a carpa é um peixe de água doce? Isso mesmo, originário da China. E que foi introduzido na América do Sul? Uma curiosidade também é que ela pode viver, gente, entre 20 até 40 anos. É um peixe muito bonito e resistente. E hoje, o artesão Fabiola Silva vai nos ensinar o passo a passo para fazer essa carpa em killing. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, Ju. Hoje eu tenho companhia. Hoje a mulherada está imperando. Agora eu tenho companhia, porque eu estava sozinha até agora, né? Sozinha não com o pessoal de casa. Mas que bom que você chegou. Muito obrigada. Também para enriquecer aqui a nossa tarde. Prazer, viu? Muito obrigada. Também prazer em te conhecer hoje, pessoalmente. E você acredita que é a primeira vez que eu vou ver essa técnica assim, de partinho? Eu só conheço o pronto, eu nunca vi fazendo. Peraí, então, olha aí com as curiosidades também, você vai me perguntando. Já tenho muitas perguntas e espero que sejam as mesmas dúvidas do pessoal de casa. Por onde que a gente começa? Então, algumas coisas, Ju, eu já trouxe adiantado, né? Porque é uma técnica demorada, gente. É bom frisar isso, é algo que exige bastante paciência. Entra como arte-terapia, então não é algo pra você fazer no alvoroço. Como a maioria das artes manuais, né? É o momento mesmo ali com tranquilidade. Mas eu já adiantei pra gente aproveitar esse tempo aqui pra fazer o killing mesmo ainda rápido. Então, a parte, por exemplo, dos recortes, né? Então, eu já deixei aqui, que são os recortes que você vai pegar o molde depois no Instagram, do programa, vai imprimir direitinho, então você já pode recortar e deixar. A colagem também já, né? Aqui, ó, já tá o fundo do quadro, prontinho pra depois colocar no molde. Onde que você consegue esse fundo? Então, esse fundo, muitas vezes, quando você já vai comprar a moldura, já vem esse fundo, né? Ou vem nessa... Esse é um compensado? É um eucatex. Eucatex. Eles chamam de eucatex, né? Que é essa madeirinha... Poderia usar um MDF também? Poderia também. Então, eu já gosto de colar, então, com rolinho, passar cola bonitinha, cola PVA branca com rolinho e já cola. E fica tudo durinho aqui, ótimo pra trabalhar. Algumas coisas, vocês estão vendo aqui, que eu já adiantei o processo, porque são coisas que são iguais do que eu vou fazer. E tem um desenho no fundo também, não é isso? Isso. Tem o desenho, que é por onde eu tô me baseando. Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas é por onde eu me baseei aqui pra colar. Então, é tudo desse molde que eu posso passar pra cá, com lápis de escrever. E o papel é um papel específico? É um papel que tem que ser um papel colorido na massa, o importante. Tanto que a gente olha, ó, se for um papel, a gente usava muito aquele color set, fazer trabalho escola, né? Então, o color set, quando você cortava, ele ficava tudo esbranquiçado aqui. Ele não tem cor na massa. Esse tem, ó. Eu corto e ele fica aquela cor intensa. Porque, na verdade, é isso aqui que vai aparecer, né? É o ladinho dele. Justamente, é em pé, né? A desculpa que eu te interrompi, você falou que alguma coisa de lápis... Então, você pode passar o molde pra cá com lápis ou um boleador. Quem não tem o boleador, eu falo pra usar aquela canetinha que parou de funcionar. Hum! Sem a carga. Aí você passa e fica a marca, você vai lá, recorta, depois faz a colagem, tá? Aqui eu vou começar justamente pelo olho da carpa. Pra fazer o olho, eu já deixei aqui, Ju, adiantado. Ah, esse tem várias cores. Eu emendei as cores. Você emendou? Eu posso ver? Sim, ó. Então, eu peguei 16 centímetros, né? Rasgadinho mesmo, né? Eu fui rasgando, é. Aqui, ó. Da cor preta, depois 8 centímetros a branca, depois um amarelinho, um laranjinho, um laranjão abóbora. Uau! Que legal! Então, esse aqui a gente vai enrolar. A principal ferramenta que a gente usa é essa aqui, parece uma canetinha, né? É ferramenta propícia, específica pra esse tipo de trabalho? Ferramenta para aquele, é uma ferramenta de enrolar, tá? Ah, então tá, é só chegar e pedir ferramenta para aquele. Isso. Então, aí eu encaixo, ó, ela tem uma fresta, né? Que é por onde eu vou encaixar a minha tirinha. Aqui eu tô usando a tirinha de 10 milímetros, 180 gramatura, tá? Que é a espessura do papel. Você compra assim? Já compra assim, corta. Ah, então tá bom, gente. Agora sim. Tudo pronto. Mas eu fiquei uns 10 anos cortando. Parece aquelas tirinhas de máquina de escritório, que você coloca os papéis lá pra... Tem muita gente que utiliza, viu? Aquela máquina pra cortar. É uma forma de reutilizar. Legal. Então, aqui eu vou enrolando, ó. Tô enrolando devagarinho. Tô enrolando. A gente brinca que o que ele é enrolar e beliscar. É isso mesmo. Olha só que legal. Enrolar e beliscar? Enrolar a minha vida é enrolar. Aí eu vou passar aqui um pinguinho de cola. Cola branca mesmo? Cola branca, PVA comum. Segura um pouquinho até a cola aderir. E aí eu tenho o olho. O que eu fiz de diferente aqui foi o seguinte. Eu quis dar um volume, né? Pra ele ficar saltadinho pra fora, pra dar aquele volume mesmo, imitando o olho. Aí eu peguei a própria ferramenta, ó. Eu consigo modelar, né? Porque dá o meinho, vai pra cima, né? Aí pra segurar, se eu apertar aqui, ele volta. Volta. Então eu passei uma camadinha de cola, ó. Dá pra ver até o brilhante aqui, ó. Como que a Rosane fala? Super dica? Super dica. Vamos tentar manter, né? Aí eu passo aquela camadinha de cola, né? E vou deixar secar essa parte aqui. Esse aqui eu já trouxe colado. Aí pra dar aquele efeito do olho, eu gosto de trabalhar muito numa pegada realista. Tem gente que já não gosta da parte abstrata, mas eu gosto de trabalhar. Então eu trouxe, cortei bem pequenininho aqui pra gente fazer o brilho no olhar, né? Nossa, gente. Olha o tamanho. Que detalhe. É, mas aí é o meu jeito, né? Que eu gosto mesmo de algo bem detalhista. Aí eu vou colar esta... E você faz isso no cortador? É, aqui foi um cortador que eu usei. As bolinhas também. Mas se você não tiver, você pode usar... Sabe aquela caneta branca, canetinha gel? Ah, sei, sei. Então também você pode usar. Já consegue fazer esse efeito, né? É, peraí, que é tão pequenininho. Agora a carpa ali, do jeito que está, né? Todas as partezinhas aqui, você recortou nesse formato. Sim. Não é nada que você coloca ali pra... Não, recortei. Como se fosse um furador, não. Não, recortou, é. Então é um trabalho realmente bem delicado. É, no meu caso, a minha demanda é muito grande. Eu uso máquina de corte. Porque agora se eu fosse cortar tudo na mão que eu corto, pra aulas, pra lives, eu não daria conta. Já estaria com tendinite nos dois braços, né? Mas por muitos anos eu cortei, né? E aí vai aperfeiçoando, né? Vai investindo. Olha que perfeito que fica, né? O olho fica realista mesmo. Então aqui eu já posso colar o olho, ó. Vou passar aqui uma camadinha de cola. O olho foi, ó. O importante é começar, né? Depois a gente vai investindo, vai comprando maquinário. É. Vai melhorando, como tudo na vida. Depende muito da demanda, né? Aí eu vou começar aqui, ó, a fazer as barbatanas. Você percebe que eu já adiantei algumas aqui, porque é o mesmo procedimento. Então aqui, ó, eu já adiantei, cortei pedacinhos. Vários pedacinhos, né? Em tons de amarelo e laranja, ó. De várias cores, né? Então vários tons que eu tinha. Parece umas telhas. Parece. E aí eu vou modelando. A tirinha, ela é totalmente modelável. É importante te mostrar. Então com o objeto roliço, em especial, eu gosto muito de usar o cabo de um pincel. A gente improvisa, né? Eu consigo modelar. Ó, eu quebro a fibra, ele fica bem modelável. Eu passo. Como a gente fazia com fitilho, né? Você fazia, Ju, pra fazer fitilho? Sim, esses dias mesmo eu fiz, né? A gente acabou de passar aí pelo Natal. Aí ele fica bem maleável. Aí eu consigo, ó. De um lado depois. De um lado eu vou modelando. Eu uso às vezes na minha própria mão, ó. Aí eu consigo fazer várias curvas, ó. E é isso que vai imitar bem o movimento da barbatana dela, ó. É, o movimento do nada ali, né? Eu vou brincando nesse sentido. Então eu fiz vários aqui, ó. Então eu posso ir colando, ó. Aqui, ó. Seguindo já aqui o desenho, né? Esse recorte, eu não vou fazer um contorno tão preciso. Ele vai servir só pra guiar aquilo que eu vou preencher. Legal. Tá? Então, por exemplo, ó. Aqui, ó. Tá vendo que já dá certinho aqui, ó. Né, ó. Foi aleatório. Não foi proposital, né? Então eu venho aqui na minha cola. Passo, ó. Já posso colar um aqui. E eu vou fazendo esse preenchimento. Então eu colei aqui um laranjinha. Aí vou ver outra cor. Brincando com as cores ali. Exatamente. A ideia é essa. Não é algo pra você se estressar. Porque a carpa é um peixe, né, colorido. Tem justamente essas cores também. Super combinando com o verão, né? É. Um peixe ornamental aí. O pessoal usa muito pra decoração, ó. E usado como esse símbolo mesmo de resistência. Vou colar aqui. Olha. E aí eu vou brincar com essas cores aqui. A mesma coisa, ó. Essa parte vermelha, aí eu já usei outras cores. Tem um público específico que gosta desse tipo de trabalho? Olha, tem de tudo. As crianças amam junto. Parece uma coisa tão assim adolescente também, né? O quarto adolescente. Amam os adolescentes também. As crianças ficam numa concentração que nem conversam. As pessoas idosas. Ou pessoas também que estão fazendo tratamento de câncer. Encontram muito sentido nesse artesanato. Ai, que legal. Pessoas que estão com ansiedade, depressão. Até porque de uma maneira ou outra você traz cor pra sua vida. E cor é impressionante. Não, e assim, você tá colando. Parece que não é nada. Eu tô aqui colando. Quando vai nascer um. Mas de certa forma eu tô organizando coisas aqui dentro de mim. Olha só. Parece que não. Mas eu sou. Artesã e psicóloga, gente. Mas é verdade mesmo. Tanto que a arteterapia existe pra isso, né? Então aqui, ó, da parte vermelha, né? Que eu vou fazer a parte de cima aqui da barbatana, ó. Eu venho, ó. E eu vou brincando com isso. Então colo uma tirinha vermelha. Aí eu trabalhei um pouquinho, ó. São cores próximas, né? O vermelho e o rosa, ó. Vou colar uma rosa aqui, uma maior. Quanto mais eu brinco com os tamanhos e as cores, mais bonito fica. O killing nada mais é do que um trabalho de cor. O que chega primeiro ao olhar é a cor. É. Né? Então ele chama muita atenção, ó. É muito bonito. Olha, com rosa. Aí eu posso colocar, vamos colocar um pouquinho de preto? Preto, que ela também tem umas manchinhas pretas, né? Então essas nuances ficam muito bonitas. Porque parece que a carpa, quando você tira uma foto, ela parece que tem um bom brilho, né? Ah, é bonito demais, né? É muito bonito, então, ó. Inclusive aqui no nosso presépio, a céu aberto aqui, você já visitou lá? Não. Lá tem umas carpas lindas. Fica aqui dentro do Pátio do Santuário Nacional. Último dia pra visitar, tá acabando o presépio, hoje é dia de réu. Não, mas esse presépio, ele é do ano todo, viu? Ah, eu nunca fui. É um presépio a céu aberto, tem mais de 70 estruturas de tamanho natural e lá tem uma piscina, né, com umas carpas lindas. Aqui é parecida, sempre tem algo que a gente não viu, né? É, tem que ficar vários dias pra conhecer tudo. E aqui eu vou brincando. Aí essa parte aqui branca, que seria a parte das escamas, a gente também vai imitar as escamas. Então, o que que eu fiz? Eu cortei vários pedacinhos de papel, ó, de um centímetro e meio. Um centímetro e meio, tá. E eu fui modelando, justamente usando aqui, ó. Eu uso aqui, ó. Faz várias curvinhas, né? Isso, e modelo, ó. Ele adquire a forma que eu quiser. Aí eu vou começar a colar pelo branco. A gente vai fazer um degradêzinho, ó. Com a ajuda da pinça, né? Isso, sempre com a pinça, porque às vezes a sujeirinha de cola, Ju, ela gruda na mão. Ah, vai sujar no dedo da gente. Aí do dedo passa. Aí fica sujo o papel, ó. Aí eu vou colando assim, ó, imitando as escamas. Eu acho muito legal que o Killing a gente consegue trabalhar essas questões de imitar as texturas, né? O movimento das coisas. Então, por isso que foi uma pegada muito realista, ó. Colar mais uma. Aí eu posso fazer uma camadinha só de branco, ó. Nossa, eu amei aquele chiclete. Sem contar na nota musical, né? Quem não gosta de música? Mas eu bati o olho naqueles chicletes lá. E olha que coisa mais linda. Isso daí, quem falar que conhece, entreguei a idade. É, tem outros trabalhos ali. Dá pra fazer muita coisa. Qual foi o mais difícil que você fez até hoje? Olha, eu fiz alguns trabalhos que foram bem desafiadores pra publicidade e propaganda. Ah, é? Olha. Aí eu fiz um com uma joalheria, assim, muito delicada. Tá vendo outros trabalhos seus ali, né? Foi bem desafiador, assim. Bem, bem mesmo. Né? Mas assim, eu adoro desafios. Ai, que legal. É, é. Senti aquele friozinho na barriga, né? A gente mostra que a gente tá vivo, né? Desafios nos fazem sempre a cor. Aí eu colei branco. Aí agora eu posso vir com esse marfim, ó. Ah, não é só branco. Já faço uma camadinha com marfim. Ah, entendi. Aí eu vou preenchendo. Então assim, aqui, você vai longe com isso aqui, ó. Posso encher tudo de pedacinhos. Aí, ó, agora eu vou colar entre duas, entre duas meia-luas, eu colo uma, ó, marfim, ó. E aí ela vai ganhando forma, vai ganhando vida. E eu vou trabalhando. Depois eu posso vir já com laranjinha, né? Deixa eu colar mais um marfim. Depois eu posso vir com laranjinha e vou colando. Que bacana. Ah, mas já veio, já fiz trabalhos assim, já vem cada coisa diferente. É. Às vezes umas ideias bem diferentes. Ah, você já fez um bicho preguiça? Ah, não fiz, mas eu vou fazer. Você já fez um, uma vez mesmo me pedir, era um cliente pediu, era uma maçã com jabuticaba. Como assim, gente? São as frutas preferidas da pessoa? Vem de tudo e é impossível fazer tudo com killing, né? Então aqui eu posso colar agora um laranjinha, ó. E aí eu vou trabalhando essa questão das cores, né? Formando degradês, nuances, né? Talvez não dê pra gente mostrar tudo aqui, você já sabe, já conhece o esquema, né? Sim. Mas... Ó, aí aqui, por exemplo, essa parte, né, que eu posso dizer que é das algas, né? Então também não tem muito segredo. Aqui eu tenho desenho, né? Não tô fazendo desenho na hora, porque às vezes o pessoal fala, ah, você desenha, não. O pessoal de casa vai ver depois, todos os moldes. Tá aqui mesmo, ó, com a própria mão, eu modelo, ó, a tirinha. Então eu posso fazer aqui a parte verde, né? Mas pra conhecer mais o seu trabalho, Fabiola, e daí pra gente seguir, ter mais ideias, quais são as suas redes? Então, olha, vocês podem me procurar, a minha marca é Laço do Infinito. Laço do Infinito, bonito ou não? Tenho no meu Instagram, né, no Facebook. Toda quarta eu faço live, tô ensinando aqueles chicletes que você gostou. Então, hoje é quinta, quarta-feira, o pessoal segue sua live, pode tirar uma, se não der tempo de falar hoje. Nessa quarta não vai ter, esse mês eu tô um pouquinho descansando. Descansando, né? Merece. Mais ou menos, que eu tô trabalhando, né? Não parei ainda. Descansando um pouquinho só. Mas aí eu começo em fevereiro, aí eu vou até pertinho do Natal. Em fevereiro, então, vocês entram na live dela e tiram as dúvidas, que aqui não dá tempo de falar tudo, né? Não, não dá, é muita coisa, né? É muito detalhe, mas assim, nas lives... Mas só da gente conhecer, olha só, eu tô conhecendo hoje, tô encantada. Ai, fico feliz. Porque é isso que desperta na gente, aquilo que a gente vai testando. Você gosta de uma roda de crochê, você gosta de, né, de madeira, você gosta de... É, eu gosto de um pouquinho de cada, na verdade, mas eu me encontrei mesmo nessa aqui, né? A artista nunca faz uma coisa só, não. Nessa aqui, a gente gosta de... Eu gosto de arte no geral, né? A gente gosta de música, eu acho que é... Não tinha colado ainda, descolou. Deixa eu segurar um pouquinho. Aí aqui eu vou brincando, né, pra formar, ó. Eu vou cortando os pedacinhos, às vezes modelo, eu uso às vezes a própria... Ou a própria unha, né? Ele já modela, é facilmente modelável o papel. Ó, e soltei, descolou de novo. Não esperou, né? Tá dando uma segurada. Quem tem pressa, come cru. Ah, então até aí tem que ter bastante paciência. É só esperar um pouquinho. Pra ficar no lugar que você quer, senão vai sair. É, como eu falei, não é nada de afobação pra você fazer. Esquece, é o momento de dedicação. É, eu falo que é uma relação de amor. Tem vezes que eu termino o quadro e eu não quero entregar. É, rindo, acontece. São muitas horas debruçadas, né? Você coloca muito amor, coloca um pouco de você. Então, às vezes você se apega, eu falo, ah, não, não vou, não quero entregar. Ah, mas, né, não é o seu trabalho. Mas aí você vai embelezando a vida das pessoas, assim, né? Com certeza, isso é muito bom. E ali, como a gente viu, tá lindo e moldurado. É só pedir pra moldurar depois? Sim, aí a moldura que eu uso é a moldura caixa, né? Você pode procurar qualquer moldureira, porque ela tem esse, se vão, né? Ela tem uma espessura de dois centímetros, dois centímetros e meio, que comporta justamente esse volume, né? Que eu vou ali sobrepondo com as tirinhas. Aí depois eu fiz aqui, João, tem vários pra simbolizar a água, né? Eu fiz as gotinhas aqui, bolinhas de ar ali da água. Isso. Aí eu já, eu cortei os círculos de, acho que uns três, quatro tamanhos e já colei um rolinho desse, que eu enrolei e deixei abrir, ó, pra dar esse volume, né? Então você depois vai passando a cola. Também de forma muito aleatória, você decora como você quiser, né? Aí eu vou colando aqui, ó, ó, posso colar um rente, colo um grudando, no papel direto, né, ó, pra, essa questão de trabalhar com alturas diferentes também, cria um efeito bem bonito, ó. Mais baixo, mais alto, né? E essa profundidade, você olha assim de lado, como você tá olhando aí, fica bem, né? Bem interessante. Então, quanto mais você brinca com essa questão das alturas, né, usa às vezes tiras também de diferentes espessuras. Essa é de um centímetro, mas você pode trabalhar desde dois milímetros até o que der, então você fica aquele efeito, né? Amei! Ah, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por ter tirado aí o tempo desse seu descanso pra vir aqui. Tem gente de Rondônia me assistindo. Olha, pra mandar! Tem gente da Bahia me assistindo, da família que tá lá. Ai, que beleza! E as minhas alunas que estão ligadinhas aí, não perdem. Beijo! Depois eu quero ver quem vai fazer esse projeto aqui. Gente, façam, tá? Mandam lá, mandem pra ela lá nas redes sociais dela, porque esse retorno é muito legal também, Muito, anima muita gente a continuar. Você vir sair da sua casa, vir aqui na TV e saber que tá mudando a vida das pessoas. Muito, muito, isso é a melhor coisa que tem.